Tô brincando, é meu filho? Brincando com bonequinha, é? Solta! Solta, deixa eu mostrar o teu brinquedo aqui Solta, Clow, né? O boneco dele, tudo... Tudo mordido já Vai! Essa peca É lindo demais, né galera? Vem, Logan, vem! Vem, Logan, vem! Este velho, cara! Tá mijando, né Cagão? Tá mijando ao vivo aí! Pode ver um tapete que ele quer mijar